Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida da abençoada, da família e de todos daí da minha parte também, de glória a Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia, glória a Deus, vai eu sei, aleluia, vai eu sei, tenho vivido o dia de sucesso, e todo mundo chega e quer ficar perto de mim, e eu não posso me esquecer quem eu sou, eu aprendi, eu descobri, que o sucesso verdadeiro é ser cheio de Deus, porque a glória deste mundo passa, ou se passa, eternos são os teus projetos pra mim, pai eu sei, pai eu sei, que eu sou simplesmente o termo do rei, porque eu resisto pra se vir o teu rei, e agora que eu recebo, eu te dou, pai eu sei, pai eu sei, que eu sou que eu sou simplesmente o servo do rei, porque eu sou simplesmente o servo do rei, porque eu resisto pra se vir o teu rei, porque eu resisto pra se vir o teu reino, e a glória que eu recebo eu te dou, pai eu sei, tenho vivido o dia de sucesso, e todo mundo chega e quer ficar perto de mim, e eu não posso me esquecer quem eu sou, eu aprendi, eu descobri, que o sucesso verdadeiro é ser cheio de Deus, porque a glória deste mundo passa, ou se passa, eternos são os teus projetos pra mim, pai eu sei, pai eu sei, pai eu sei, que eu sou simplesmente o servo do rei, porque eu resisto pra se vir o teu reino, pra se vir o teu reino, e a glória que eu recebo, eu te dou, pai eu sei, que eu sou simplesmente o servo do rei, porque eu resisto pra se vir o teu reino, e a glória que eu recebo, eu te dou, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso, na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, Deus, aleluia, toda honra, 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 majestade, sempre, aleluia, Deus é fiel, glória a Deus, amém Jesus.